Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal Teoria da Vida, sou o Yo-Kai, odeio essa introdução. O vídeo de hoje é um AF, um alforismo filosófico. Ele é de anime, só que ele é anime da temporada e além de ser anime da temporada, ele vai ser uma sequência de alforismos episódicos. No caso em questão é do anime Joran, eu não lembro o sobrenome do anime, peraí. É a princesa da neve e do sangue, ou The Princes of Snow and Blood. E esse anime em especial, ele tem em cada luta, eu acho que vai ser assim, tomara que seja, pelo menos nos dois primeiros episódios teve, uma poesia e a batalha, e a batalha com o clímax e a poesia representando o momento do espírito, da alma, da emoção, do que a personagem que está efetivando, que no caso é a, eu não lembro o nome dela, o nome dessa expressão personagem protagonista, acho que é Sawa, não sei, acho que é Sawa, mas o momento onde ela está matando o vilão do episódio. E vou mostrar para vocês a imagem e a frase, e essa é a frase do dia do jogo do episódio 1. É parece do que Star Wars é episódico, Star Wars tem o alforismo do dia e eu falo do alforismo do dia. No caso de Joran é a mesma coisa, o episódio 1, o episódio do dia, o que vier a ser o do dia, o que eu fizer, e o alforismo do episódio. Então é um poema, né, eu não sei a métrica desse negócio, eu não tenho a mínima ideia, eu não sei se é Raikai, acho que não é Raikai, é grande demais para ser Raikai, tem um nome que é um poema um pouco maior que Raikai, que eu não, não, Raikai não me ferramo, mas tem um poema maior que Raikai que eu não lembro o nome também, mas deve ser, deve ser, eu não vou pesquisar, não, não vou, eu vou só fazer as frases mesmo. A frase da vez é essa aqui, em meio à neve branca, impiedose, um sonho efêmero se espalha, o caminho de volta leva apenas ao inferno, não tenho arrependimentos. São três frases, uma delas é pausada, porque tem uma vírgula, são três frases curtas e vamos frase por frase. É muito interessante essa frase. Olha, em meio à neve branca, impiedosa, estou numa situação que por mais que pareça pura, porque a neve é branca, tem assim uma espécie de gelidez. O que é uma neve branca? Além de ser uma neve, né, neve é uma coisa fria, é uma coisa, como posso dizer, pura também, logicamente, mas é uma coisa, assim, lenta, uma coisa que cai, é uma coisa que se acumula, e não necessariamente aquilo que está caindo no céu, também é a neve que se acumula. Acho que eu estou gravando sua tela, né? Dá também para eu gravar sua tela e deixar lá, porque é bonito. Mas, além de ser uma coisa que se acumula, ela é uma pureza nociva, ela é impiedosa, ela é fria, aí junta com o frio da neve, ela é gélida, ela é, sei lá, insensível, uma neve insensível. Estamos circundados, você está num ambiente onde tudo ao seu redor é insensível, não precisa ser a neve, pensa que você está numa situação onde você está pressionado, apreensivo, o ambiente é tóxico, ele é impiedoso, ele é asfixiante. Aqui você está usando um cenário de metáfora, a neve branca, ou seja, a neve representa um cenário asfixiante que é puro, mas é opressivo, é um cenário fixo, estático. Você pode pensar não nevando, mas um campo nevado, como se fosse um campo de arroz, mas coberto de neve, aquele deserto branco, um deserto branco. É inóspito. É que nem um deserto, que é deserto mesmo, que é um deserto de areia, mas é inóspito, é um ambiente fixo, é um ambiente de força natural muito pungente, muito imensa, é uma imensidão, por isso é impiedosa. E nisso tem um sonho efêmero que se espalha. O sonho efêmero é aquele que está inserido dentro do deserto de neve branca, é aquele que está inserido dentro da asfixia. É um sonho, é um desejo, uma pulsão, uma luz que brilha. É uma espécie de esperança, um vislumbre. Mas é um vislumbre que some no estalar de dedos. É um vislumbre que é frágil. Então você é perdido no meio de um deserto branco, onde tudo é opressivo. Pensa você numa situação familiar, na escola, no trabalho, ou uma relação com o meio ambiente mesmo, porque é uma metáfora ambiental, né? Mas é onde o seu coração está sofrendo. E você sofrendo sem nenhum tipo de capacidade de redenção, porque é impiedoso, não tem como se redimir, não tem como fugir. Você está aprisionado na situação. É uma situação onde você está aprisionado. Tem várias situações no cotidiano que é assim. Pressões emotivas, pressões biológicas, pressões psicológicas ou sociais das mais diversas. Onde você está refém da situação. Essa é a metáfora. E ela se espalha. É o sonho efêmero que se espalha. Ou seja, ele é incidente. É você com uma luz no fim do túnel muito distante que você não alcança. E o sonho está ali, presente, do seu lado. É como se você não conseguisse abandonar a sua ambição, abandonar a sua redenção. Você sabe que está em uma situação desesperadora, com um ambiente opressivo. E você sempre está olhando aquele negócio que dissolve nos dedos, que evapora para o ar, que é efêmero. Mas ele continua ali se espalhando, sendo uma efemeridade como se fosse uma gota de cor na água branca. Que começa a colorear a água e se espalhar. É efêmero. Dissolve. Vai desaparecer. Porque a água é massiva. Quando vai diluindo, vai se tornando cada vez mais fraco, cada vez mais imperceptível. Esse sonho é a mesma coisa, mas ao mesmo tempo que ele é efêmero e se espalha, ele se mantém. Então é um sofrimento, uma resignação, mas ao mesmo tempo é um andar em direção à luz, em direção a algum lugar. E é exatamente isso a segunda frase. O caminho de volta leva apenas ao inferno. Ou seja, não tem como você sair. Você já está na situação. Já está no deserto branco. No deserto impiedoso. Está se dissolvendo nesse deserto, embora você tenha uma esperança pungente. Você, o coração pulsa ainda. Você está ali, sei lá, asfixiado pela relação. Asfixiado pelo destino. Por exemplo, você pode estar passando fome. Está passando necessidade. Você sabe que vai morrer. Você sabe que alguém vai sofrer. Você está sofrendo. Você não tem nada que possa te ajudar. Você está acuado pela situação. Não tem como. É inescapável. E você chegou nesse caminho por uma trilha. É um caminho que, se você voltar para trás, é pior. Quer dizer que você andar para frente, pelo menos significa que você está vivo. Eu respirei. Eu sobrevivi. Eu estou dando um jeito. Então é uma frase muito pesada. Eu estou sobrevivendo a uma coisa que, se eu olhar para trás, eu vou ver. Nossa, eu estou em uma ótima situação. Eu estou subindo do fundo do poço. Porque o que está atrás é o inferno. Representa o pior. Quer dizer que o passado, ou aquilo de onde eu vim, não era apenas uma neve branca impiedosa. Era uma neve branca sangrenta. Era uma neve branca que a dor era ainda maior. E o meu sonho efêmera que se espalha nessa circunstância, por mais que ele esteja se dissolvendo, esteja sendo agredido e eliminado pela situação, ou dissolvido na situação, ainda assim, é melhor ele estar sendo dissolvido do que antes dele sequer estar nesse momento, nesse instante onde eu estou presente. Ou seja, voltar para trás é inimaginável. E olhar para trás é sofrer. É você olhar para o passado e falar que bom que eu estou no presente. E não tem como voltar para trás, porque voltar para trás é voltar para o inferno. E não tem como voltar mesmo. Mas o caminho de volta, se caso ela quisesse voltar, leva apenas a dor e o sofrimento ainda maior. Ou seja, você tem que olhar para frente e erguer a cabeça. E não tem escolha. Essa é a frase. Esse é o aforisma. Esse é o poema. Mas, exatamente, e aí é a frase de redenção final. Você é a pessoa que está nessa situação. Não tenha arrependimentos. Eu estou numa situação difícil. Eu estou seguindo em frente. Eu passei pelo inferno. Eu estou num deserto impiedoso. Num deserto de neve branca. Num sonho efêmero. Eu estou sofrendo num instante. Porém, eu estou aqui. Eu não me arrependo de nada. Eu aceito a situação. Eu respiro. Eu olho para frente. Eu endireito a coluna. E eu continuo o meu percurso. Não interessa. Eu não vou voltar para uma situação pior. Eu vou continuar escalando esse poço. Eu não tenho arrependimentos. E eu não importo o que eu fiz para sobreviver ao inferno. Não importa o que eu tive que fazer. Se eu tive que roubar. Se eu tive que matar. Se eu tive que decair a minha moral. Se eu tive que mentir. Se eu tive que trapacear. Não interessa. Eu não tenho arrependimentos. Nem que eu tenha que canibalizar alguém. Eu não tenho arrependimentos. Porque o inferno era pior. E eu não tenho como voltar para ele. Passar fome é pior do que você roubar. Sofrer agressões. É melhor você matar o agressor. Do que ficar continuando nessa constante tortura. Não vale a pena ficar no inferno. Você tem que sair do inferno. Mesmo que o que você tenha que fazer para sair do inferno. Seja entrar numa neve branca e piedosa. Num caminho desértico. Num caminho árido. Arenoso. Inóspito. Você está andando num ambiente completamente devastado. E é consequência do seu passado. Do inferno que foi o seu passado. Mas você nunca deve se arrepender. De acordo com essa frase. Essa pessoa não tem arrependimentos. Não me arrependo do que eu fiz. No caso da pessoa que está falando aqui. Mas é uma frase extremamente boa. Para você olhar a cara e ver a personagem. A personagem é exatamente essa frase. Ela está numa situação. Onde o passado dela era um inferno. Ela veio da tragédia. Ela veio do pior. E ela continua andando. Ela continua sofrendo. Ela continua carregando o passado nas costas. Só que tudo que ela faz no presente. Devido a bagagem. Por causa do percurso. As consequências do passado gera consequência do presente. Que gera as determinações do futuro. Tudo que ela faz no presente. E no passado. Também o passado recente dela. Ela não se arrepende. Ela não vai se arrepender. Porque ela veio do inferno. E ela está justificando as suas próprias ações. Não importa quais ações sejam. Quais ações sejam. Ela justifica. Porque ela não se arrepende. Ela é uma pessoa de caráter firme. Não importa se ela é um demônio. Não importa se ela é a pior pessoa do mundo. Ela tem a firmeza. A estrutura emocional. A estrutura de redenção. A estrutura de está tudo bem. Mesmo que eu morra. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Esse é o nível de determinação dessa personagem. Isso é abissal. É absurdo. É incrível. É muito incrível. É muito incrível mesmo. E assim. Falando cara. Essas poesias. Essas frases poéticas. São muito legais. Essa foi a do primeiro episódio. E é mais ou menos essa ideia. Veja o anime. Analisem a frase. Analisem a poesia no caso. E obrigado por me ouvirem pessoas. E é forte. Mas é legal né. Eu achei bacana essa frase. Espero que vocês tenham gostado. Mas é isso. Falou pessoal. Até mais.